O APTV atravessou o oceano e desembarcou na terra dos nossos patrícios. Estamos em Portugal. Para ser mais específico, em Lisboa. Olha que cidade linda. A população não passa de 600 mil habitantes. E em cada canto que se olha, damos de cara com a cultura e a história desse povo. Lisboa respira o ar do moderno, mas preserva a sua essência. A prova disso são as casas. Olhando assim no horizonte, não se vê um edifício erguido. Parece que estamos olhando uma pintura da famosa artista plástica portuguesa Maria Vieira da Silva, não é? Vir até Lisboa e não conhecer o ponto mais alto da cidade é um pecado. É o castelo de São Jorge. Passar por esse portal ao cruzar a ponte, que até outrora servira de fosso, que separava e guardava o castelo, é como se estivéssemos voltando ao passado. Estando aqui, conseguimos ter uma ideia de como era viver em séculos passados. Lisboa era constantemente invadida por outros povos justamente pelo acesso fácil ao porto, que está logo ali. O castelo ainda mantém a prova dessas batalhas. Os canhões de ferro fundido estão espalhados pelas torres. Alguns datam do século XI. O clima nessa época do ano é amendo. Convida o visitante a registrar esse momento. Pode ser com namorada, em grupo, sozinho, também vale, não é? Outra coisa que chama a atenção aqui é a limpeza. Mesmo sendo um ponto turístico, onde transitam milhares de pessoas, os portugueses conseguem manter o castelo de São Jorge extremamente limpo. O forte abrigo é um museu com peças históricas, como vasos, ossos, registros de uma história. E até mesmo os famosos azulejos portugueses. Aqui encontramos pessoas de diversos cantos do mundo. Índia, Austrália, Estados Unidos e, é claro, nós, os brasileiros. E depois de tanto sobe e desce, de percorrer estreitos caminhos, nada melhor que encontrar o abrigo de uma das árvores centenárias para o merecido descanso do guerreiro. E, é claro, apreciar essa imagem do Rio Tejo que banha essa linda cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho